Com os óbitos que vêm sendo registrados a cada dia em decorrência da doença, o setor funerário é um dos que tem buscado alternativas para que ninguém fique desamparado. Caso haja necessidade, a Prefeitura de Fortaleza construirá 18.144 unidades de ossoários para depósitos de restos mortais. Já os jazigos, monumentos no espaço do sepultamento, podem ser ampliados em 4.753. A licitação foi aberta nesta semana na Central de Compras do município. Com orçamento previsto de mais de 5 milhões de reais. As novas unidades para sepultamento devem ficar prontas conforme crescimento da demanda em até 90 dias após o início das obras, ainda sem data definida. Nesta semana, nove coveiros serão contratados para reforçar o efetivo. Apesar da antecipação, ainda não há a saturação do setor. Existem muitas vagas disponíveis atualmente. De acordo com a Prefeitura, há hoje pelo menos 3 mil leitos de sepultamento aqui no cemitério do Bom Jardim, que é considerado o cemitério âncora da cidade. Ainda assim, algumas medidas estão sendo tomadas para dar suporte à população caso a capacidade existente não seja suficiente nesses tempos de crise. Preparamos sim um plano de contingência para que, em caso de necessidade, repito, as pessoas tenham onde enterrar seus inscritos. Nas sete regionais de Fortaleza, cinco delas possuem cemitérios. Já no setor privado de funerárias e cemitérios, não está prevista nenhuma ampliação atípica para esse período. Nós temos, assim, um número muito bom de funerárias e cemitérios particulares. Temos notado, de fato, um aumento nos óbitos nos últimos dias, principalmente nessa última semana e, de certa maneira, nós já tínhamos uma estrutura preparada. O que pode vir a mudar é o horário de atendimento de algumas empresas do ramo. A forma de trabalho já foi modificada. E, se houver necessidade, nós iremos, de fato, estender o nosso atendimento para as 24 horas. Atualmente, a gente tem um atendimento noturno para agendamento, para resolver algumas questões, dúvidas.